Com vocês, 5 duplas que terminaram ou trocaram de formação. Aí, rapaz, rola a vinheta. Amor pra vocês, vinda pra nós. Amor pra vocês, vinda pra nós. Arroa, Antônio Boneto. Bom, eu sou o Lidero Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Aqui tem polêmica, curiosidade, análise de disco, fofoca. Tem tudo do meio sertanejo aqui. A gente não deve nada pra ninguém. Vamos perguntar para o Dubank. Bom, galera, vocês sabem que ano passado a gente colocou 10 duplas que terminaram ou trocaram de formação em 2018. Aquele vídeo deu muito bom, a galera gostou. Então, a gente tá trazendo agora em 2019 o pessoal que terminou, trocou de formação, tretou, não é verdade? É, graças a Deus. Deu trabalho pra achar as pessoas aqui nesse vídeo. 2019 foi o ano pacífico aí entre as duplas, né? Ainda bem. A gente sabe que tem dupla que sai na mão nos camarins. Mas, até então, tão trabalhando junto. Tão fazendo dinheiro, a gente não tem nada a ver com isso. E aí, ano passado, a gente falou 10. Daí, essa vez vão ser 5 porque a gente encontrou este 5. E se tiver outros artistas, vocês comentam aí que trocou de formação ou que terminaram, beleza? Bom, galera, pra começar, eles, Conrado e Alexandro, uma dupla muito importante aí no mercado sertanejo. Eles se separaram, na verdade. Eles trocaram de formação. Mas, pra mim, pra falar a verdade, a formação original sempre vai ficar na memória. Tem muitas duplas que trocam de formação, mas a primeira sempre vai ficar na memória. Eu não gosto quando troca assim. Também acho. Acho que é a única... Perde muita, pra mim, identidade. Perde. Perde. Por exemplo, Taime, Thiago, pra mim, no começo eu estranhei. Agora já acostumei. É verdade, Thiagão. Mas antes eu tinha estranhado. Aí, o bom é que acostumou. Aí, vamos ver se Conrado e Alexandro vai ser a mesma coisa. Na verdade, o Conrado agora vai ser carreira solo, né? O Conrado Bueno. E o Alexandro achou um outro Conrado pra ele lá e vai seguir. E eles já lançaram a música nova. Vamos colocar uma música aqui do Conrado e Alexandro. Agora, vamos escutar um pouquinho da música nova do Conrado Bueno, que ele lançou aí. Ele era a segunda voz e lançou a música aqui como primeira voz. Olha só. O amor meteu o pé na porta e entrou. E o Conrado é um cara muito bom, cara. Eu encontrei ele lá no Paraná. É um cara boníssimo, assim. Ele é um cara uma paz. É porque eu sou meio elétrico, não é verdade? O Miller é estressado, então qualquer pessoa é calma do lado dele. São Paulo estressa a gente. Bom, galera. Agora a gente vai fazer uma ressalva, que é da dupla Vitor e Léo. Eles se separaram em 2018, final de 2018 ali, setembro de 2018. Porém, naquele outro vídeo a gente não colocou eles. Então a gente tá colocando aqui a dupla Vitor e Léo, que também tem uma história importantíssima aqui na música sertaneja. E dessa lista é o único aí que terminou em 2018. Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. E vai lembrando que o ser humano é rato mesmo. É, porque a separação deles foi meio sonsa, assim. Foi, mas eles não queriam abrir o jogo. Afirmou em 2019, em fevereiro de 2019. Chaves começou a fazer shows sozinhos, fazer aparições na televisão, em programas de televisão sozinhos. Então, meio que tá tocando barco, sova, assim. E vamos colocar uma música dele também aí, que ele lançou pela One App. Agora, galera, este caso aqui é um pouco meio exclusivo. Nem todo mundo sabe, na verdade, porque ainda não foi confirmado. Porém, tem uma fonte fortíssima do meu parceiro Rick Rastro, ele do Rastro Sertanejo. Ele fez a notícia e um anúncio da separação da dupla Fred e Gustavo. Essa dupla já trocou de formação, pra quem não lembra, Fred e Liel. Era o Fred da dupla Fred e Gustavo com o atual Gustavo, certo? Que pra mim, aquela dupla ali, velho, é uma das melhores, a da década. É, gente. É difícil quando uma dupla para assim. Dá a impressão que você parou, dá a impressão que acabou. Você acabou com o meu psicológico. Fica dando play na minha música. Eu choro, ela me faz... Gente, eu lembro quando essa dupla se separou, que foi uma coisa assim no meio sertanejo. Pessoal que gosta de sertanejo, pessoal que trabalha com sertanejo. Todo mundo ficou de boca aberta. Que foi a dupla Zé Henrique e Gabriel que se separaram. E agora a dupla Zé Henrique e Gabriel é com uma nova formação. Mas, como a gente falou, né? Quando tem essa troca aí, houve uma separação pra ter uma troca. Então, essa dupla se separou, foi bem complicada, hein, gente? Exatamente. Pela história também. E é o que aconteceu. A dupla separou, parou, né? Parou, acabou a Zé Henrique e Gabriel. Foi uma comoção, como a Juliana falou. E agora, de forma surpreendente, eles retornaram aí com uma nova formação. Saiu integrante, entrou outro pra repor. E eles voltaram aí. Uma dupla que é ícone, né? Na música sertaneja. Tem muita história na música sertaneja. Tem um louco preso dentro de mim. Bate tanto, chega a me machucar. Calado. Gênio e Gênio, eles se separaram e trocaram a formação. Quem entrou no lugar é o cantor Mauro Avante. Entrou no lugar de Geraldo Alves dos Santos, que decidiu curtir a vida, entre aspas, aí. Mas, na verdade, a ter a separação dessa dupla, o Gênio e Gênio, que é... Porra, Gênio e Gênio... Raiz! Ah, Izzy, tem uma baita de uma história na música sertaneja, né? Teve um problema aí de usar o Gênio e o Gênio, a marca Gênio e Gênio. O Gênio não queria ceder a marca. E aí o Gênio atacou. Teve uma treta lasqueira. Ah, ele falou, senhora, quer saber? Fica aí, eu vou curtir meu dinheiro, minha vida. E tá tudo certo, eu farei isso. Todo mundo vai saber que eu sou o Gênio original e pau dora, rapaz. Já fiz minha história, já fiz meu legado, já. Eu não tenho aonde ir, eu não tenho aonde ficar. E pra fechar, gente, as duplas que se separaram, ou que, né, encontraram aí alguma barreira pra 2019, a dupla Fausto e Martin. Eles que tiveram aí um trabalho considerável, estão aí se separando. Exatamente, eles fizeram um trabalho muito bom, uma dupla muito boa, gostava demais de Fausto e Martin. Inclusive, vou colocar um trechinho de uma música deles aqui. A música Não Vai Rolar, que pra mim foi o último grande barulho deles aí, que eles lançaram um ano atrás. Se o meu beijo não te serve, se meu corpo não te aquece, então fica lá, por que não fica? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o dedo no like aí, comenta aí. Às vezes a gente deixou escapar algum nome aqui, né? Pois é, galera, ainda bem, tem poucas duplas aqui, foi até difícil de achar. Muitas duplas se separaram, mas a maioria aqui da nossa lista tá com a nova formação, vai continuar aí com um projeto, com um trabalho. E é isso que a gente espera, por certeza, de 2020, tomara que nenhuma dupla se separe. É muito triste, porque a gente sabe que por trás tem muito investimento, tem muita garra, tem muito sonho. Tem história, né? Tem histórias, tem perrengues, tem conquistas, então é difícil quando separa e tudo isso desaparece, né? Entre aspas, pra aquelas pessoas, aquelas duas pessoas separa, acabou. Exatamente. Coloca aí nos comentários o que você achou, dê esta lista, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e tamo junto. Tchau, obrigado, obrigado! Tchau, obrigado, rapaz, tá no botãozinho vermelho aí, ó, e fuma, rapaz! Fuma! Tchau, tchau, tchau! E aí 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 E aí